Neste momento, policiais civis fazem manifestação para cobrar do governo, entre outras reivindicações, a nomeação dos aprovados no concurso realizado ainda em 2014. Lá atrás, Candice Matos mostra agora. Põe na tela, meu filho! É o som do forró em pleno centro da capital que os 200 aprovados no último concurso da Polícia Civil em 2014 pedem a nomeação imediata deles na função. E eu estou aqui ao lado do Emerson Carvalho, ele que é representante da comissão desses aprovados. E vocês não entendem, né, Emerson, até hoje, essa ausência da nomeação? Justamente. Nós fomos aprovados no concurso no ano de 2014. No ano de 2015 fizemos a Academia de Polícia Civil, o investimento do Estado de um milhão e meio de reais. E estamos até esse momento sem a nomeação, sendo que há 600 vagas na carreira, sem aposentadorias anualmente, e o governador não cumpre a lei, que é uma lei de fixação de efetiva já antiga, anterior ao... já desde o final da década de 90. E o governador não cumpre essa lei. Nós estamos aguardando em casa, muitos estão sem emprego, e estamos fazendo esse ato para tentar sensibilizar a importância, sendo que o Estado já foi classificado por diversos organismos como o Estado mais violento do Brasil. Aracaju foi a 12ª cidade mais violenta do mundo. E Nossa Senhora do Socorro foi classificada recentemente pelo Atras da Violência como a terceira cidade mais violenta do país. E quem se soma a essa manifestação desses 200 aprovados é o presidente do Sindicato dos Policiais Civis, João Alexandre, que reforça que vocês já trabalham no limite, com baixo efetivo, há muito tempo. Olá, nós trabalhamos abaixo, bem abaixo do limite. Porque o limite mesmo seria o quadro completo, nós trabalhamos bem abaixo. O limite seriam 1.200 agentes de Polícia Civil efetivamente trabalhando, porque é o que é previsto em lei. Nós trabalhamos muito aquém desse quantitativo. É óbvio que se a Polícia Civil estiver completa, a eficiência na investigação criminal vai ser maior. Tiago, segue com você aí no estúdio.